E o nosso conteúdo conta com o apoio da Liga Magic Playground Vault of Cards Citadel Hobby Dragon Skin E Project MTD Senhores, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no CDH Brasil Hoje estou eu e o Flavinho aqui Fala aí, Flávio, tranquilo? Não, tranquilo, e por aí? De boa, de boa E hoje a gente vai fazer algo que a gente nunca fez na live Que é montar um deck do zero Então a gente resolveu pegar um comandante aí Eu até tinha falado da gente atualizar um comandante que já existe Mas o Flávio deu a excelente ideia da gente montar o deck do Talion The Kindly Lord Que é uma carta que ainda vai sair daqui a um mês Na coleção Wilds of Eldraine Então estamos aqui para montar o deck do Talion CEDH Comander Competitivo Full Então sem restrições de budget Aqui é dedo no olho É tapa na orelha É isso, é tudo que tem de mais maldoso para a gente poder fazer A gente vai fazer Flávio, vamos começar explicando o comandante Eu vou colocar aí na tela A habilidade do comandante E aí se quiser Dá uma explicadinha aí para a galera Bora, bora, bora Talion é um 4 manas 3, 4 Qualquer, uma azul, uma preta O custo de mana dele é bom Tipo, é um custo de mana legal De castar Óbvio, 3 manas seria o sonho Mas tipo É que 3 manas ele não seria o B Então aí já fica ali escrito Mas custou ok de castar Ele tem fly E quando ele entra em jogo Você tem que escolher qualquer número Entre 1 e 10 Então você escolhe apenas um número Toda vez que o oponente castar uma spell Com o poder Com o mana value, né? Na MSMC O mana value Ou Que tem o poder Ou A resistência Igual ao número que você escolheu Aquele jogador perde 2 de vida E você compra uma carta Ou seja, se você escolher Assim 90% das vezes vai ser 1 Provavelmente Acho que a gente já pode falar dos números já Mas, por exemplo Você escolhe 1 1 ou 2? Se o oponente Eu acho que 1 Porque Consulte Dark Rito Todos os 4 tutores Worldly Vampiric Blá 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 Mana vault Taça também Dockside também é Taça é 1 De poder Esse é o ponto 1 você pega Todas as spells De custo 1 Todas as criaturas De poder 1 Spercent Não Spercent Já custa 1 Mas, tipo Dranity Taça Dockside Orc Tudo isso tem poder 1 Traças tem poder 1 Loto tem bunda 1 É tipo assim Você escolhe 1 É assim É o switch number Tá ligado? Alguns casos 2 pode ser Tipo Uma mesa com 3 tinas Talvez 2 seja algo legal Mas, tipo 1 É 1 ou 2 Tipo 90% das vezes 1 10% das vezes 2 É meio que isso Não pode escolher 0, né? Não pode escolher 0 É porque se escolhesse 0 Ah, cast Não ia pegar land É É, não poder escolher 0 Mas quantas coisas tem de 0? Sim Seria irrelevante Não, não tô pensando aqui Não tô pensando alto Mas Só uma provocação Que eu quero fazer já aqui Antes da gente começar A montar o deck Você acha que o Talion Tem espaço pra ir Nas 99 de algum deck? Eu vi o pessoal falando isso E eu acho que não O custo Assim, compararam ele com o Anel Porque ele compraria Quase o mesmo tanto É Mas um Anel custa 4 em colores E é indestrutível E aí Ah, indestrutível é foda-se, né? Indestrutível não é foda-se Proteção no CDH Talvez seja um pouco mais foda-se Do que o indestrutível Indestrutível não é tão foda-se Não, acho Ah, acho que é foda-se Porque ainda toma bounce Ainda toma Soul partition Ainda toma essas coisas É Quebrar artefato é raro Quebrar bicha é mais fácil É, between 1 e 10 Eu acho que inclui O 1 e o 10, né? Sim, sim Eu acho que inclui É, com certeza Só dar um salve pro pessoal Que tá chegando aí no chat Tamo junto Mas aí eu perguntei isso Porque a gente não vai falar De Commander 500 Pra esse deck Mas eu acho que Tanto na zona de Commander Do Commander 500 Quanto nas 99 Se ele for barato financeiramente Eu acho que tem espaço Eu acho que ele não vai ser barato Financeiramente Eu acho que ele é o bicho De custo 4 Que é logo pra T2 Que é o Wizard Sem prontos Será? Vamos descobrir É que assim Ele vai Por um tempo Ele vai estar competindo No T2 Com a Shell Dread Então talvez ele Seja barato Ou não Ele lança e caia a Shell Dread Eu não sei como é que tá A rotação do T2 Ah, a Shell Dread Ainda vai demorar um pouco Pra cair Meu áudio tá um pouco baixo Tá, então Aumentei aqui É que eu tô um pouquinho Longe do microfone Inclusive Tá aí uma carta Já dá pra falar do deck Você colocaria A Shell Dread Nesse deck? Acho que não Acho que não Não? Vamos começar Pelo básico Por onde você quer começar Pelas Wing Conditions Ou pela Pela estrutura do deck Hum Acho que não tem Um Wing Condition Pra nesse deck não? Então vamos começar Com ela A gente tá no OB Então obviamente Oráculo de Taça Demônio Tem mais algum? Alguma Wing Condition Que vale nesse deck? Não sei Demônio Consultation Tainted Pact Certo? Certo Então essa é o Wing Condition do deck Então Só pro pessoal Que vai assistir no vídeo A gente tem o Oráculo de Taça Que quando entra No campo de batalha Ele tem a Trigger E aí se você tem Cartas no seu deck É... Inferiores A devoção De azul Que você tem Ou igual A devoção de azul Que você tem Você ganha o jogo Então você exila Seu deck Com Demonic Consultation Ou com Tainted Pact E com a Trigger Da Taça Você ganha o jogo É a melhor Wing Condition Do formato Dúvida Que queremos Jace? Talvez Talvez a gente Queira uma redundância Aqui Tá? Eu não sei Se a gente Precisa colocar O Jace Agora na lista O Jace E o Labman A gente pode pensar Acho que se fosse Colocar com ele É o Jace Porque o Labman Depende dos Trigger Blá 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 Eu vou colocar Os dois No Considering Laboratório Maniac Vou adicionar aqui Eu vou passar Pro Considering E eu vou colocar O Jace O Wilder Of Mysteries E eu vou colocar No Considering Também É É A Comandante Também dá draw O Comandante Também dá draw Então com o Labman Pode ser uma Possível Sinergia a mais Que a gente tem No deck É Só agradecer O sub Do pessoal Eu não estou lendo 100% Os comentários Mas está aparecendo No chat Na stream Tá? Então Agradecer aí Todo mundo Que está interagindo Vamos começar Com os tutores Demonic Consultation Tem Tentive Packs De ação De certo modo Tutores Mas De todos os outros Então vamos lá Imperial Seu Imperial Seu Pra caralho Imperial Seu Vampire E a outra carta Que é Trigger No 1 Tutor Demonic Tutor Mystical Tutor Wishclaw Talisman Mystical Tutor Eu acho que Diabolic Intent É um que não Vai caber muito bem Nesse deck É acho que não Foi pouco bicho Vai ser um deck De poucos bichos Intuition Tem line de intuition Vamos colocar no side No considering Tô pensando Tem line de intuition Vamos colocar no considering Com Snapcaster Vamos pensar Vamos pensar É É Doomsday? O que que cê acha? Não Tem outras duas Wincon aí Que podem existir Doomsday Só que eu não sei Como fácil É que não é fácil Trigar o draw Mas Tem uma que eu acho Que talvez Vale a pena Que é gato E é Aether Spells Caralho A4 Então vamos lá Vamos De uns Deixar um gato Defere Sem silence Ah não Mentira Não dá certo Não Como não dá certo Não Mas Falaram uma boa Spellseeker Gato Spellseeker Sete manas Mas Spellseeker Por si só Acho que Tando no UB Eu acho que tem que usar É Parece bom Num UB Você usaria Um Muddle the Mixture Pra pegar A taça Ou C Entendi Já que você Já é um deck Com poucas Wincons Mas você já Tutora tudo Que você quiser Vamos pôr no Consider Você pode ser Não sei o que 28 lands Então a gente precisa De 71 72 Na comandante O que mais De tutor Eu acho que Cabe um green tutor Aqui Cabe Cabe Green tutor Cabe Porque A gente já tem Pouca Variedade De cores Então Querendo ou não O preto tem os melhores Tutores Mas O B tem poucas cores Então Eu acho que Precisa de mais Tutores O jogo vai durar É pra durar Lindus Vault Lindus Vault Um bom tutor Pro B Instant speed Com trigger Dela na pilha Sim Eu acho que Lindus Vault Pro B Por que não Estamos esquecendo De mais algum De tutor Acho que não Personal tutor Acho que não Sim Dá pra Pensar Em colocar Um solve The equation Mas Eu acho que Já é forçar Muito O que você acha Do Como é o nome Daquele negócio Que é 5 manas Tutores Gera 3 manas Preto Se tiver Instante No seu grave Dá Dá pra colocar Mas aí A gente vai Entrar Naquele outro Probleminha Porque A gente vai Usar A de Nausea Nesse deck Mais uma Cartinha De 5 Será que pega Já vamos até Colocar a de Nausea Aqui Solve É meio lento Sim Mas Querendo Tipo O deck Não vai ter Muitas outras Tipos de Cartas Então O green tutor E o solve Tá na mesma Curva Ali A de Nausea Vai estar No deck É free É free A de Nausea Pra gente Comprar Muitas E muitas Cartas Fazendo ele E tentar Ganhar Bom Eu acho Que se a gente Lembrar de mais Algum tutor A gente volta De Vamos pra criatura O que você acha Que vai ter De criatura Nesse deck Eu acho Que tem Que ter Um Orkish Bom Márcio Tem que ter Nauf Nauf é uma boa Opposition Agent Oppo Agent Tem dois Bichos Tem um Bicho Que é Alto In E o outro Que é In Por causa Do meta Que é O Tantasma MG Alto In Só põe O Dockside E Firex É metamorf Porque ele é um Segundo Anel Firex é metamorf Tem 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 One Ring Tem que ter No deck Também Quer Notion Tiff Sim Eu ia falar Eu quero Notion Tiff Mas quer Mesmo A princípio Sim É que eu acho Que esse deck Quer Toxic Deluge E Notion Tiff Vai morrer A princípio Sim A princípio Sim O dragão Preto Com Convoke Tem alguma Line De Win Com ele Tem Tem A line Padrão Ele São Em Half Dois Dele O Sacrifice Pra fazer Mana Sacrifice Pita Não Mas é ruim Pita Tá uma bosta Depois do Orc É É muito Orc É tipo É muito Orc Será que a gente Quer o pessoal Tá falando aí No chat Um Dark Confident Acho que não Não Acho que não Tá Vamos lá Fantasma Ou Iferex Pra copiar o que Dockside Principalmente Dockside Copiar Você pode copiar Um Anel Com o Ferex E o Montemorvo Você pode copiar Opo dos oponentes Dalf dos oponentes Orc dos oponentes Um Tivit De um oponente Também Você pode copiar Tivit Também É jogável Não dá target Né? Não dá target Nenhum dos dois Dá target Com o Opposition Você pode querer copiar Uma Tina Você pode querer copiar Um Dranity Calma 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 Com o Opposition A gente quer É o Como é que chama? Tutor? O Scimmy 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 Provavelmente Eu não sei Tem um tutor Que a gente esqueceu De colocar O Fritter's Grasp Então vamos lá A gente quer o Scimmy Scimmy Por que? Com o Opposition A gente Você dá em dois Oponentes E pega as Win Conditions Deles E ganha o jogo Ou pega um Dockside De um Ad Nauseam E faz o Dockside De Ad Nauseam Sei lá Fazer muita coisa A gente quer Fritter's Grasp Pra caralho Fritter's Grasp Também A gente também Quer Fritter's Grasp Porque é um tutor Que vai pegar A melhor carta Do deck Dos seus oponentes A gente quer Cantrip Nesse deck? Eu acho que Algumas Vamos chegar lá Vamos chegar lá Antes então Acho que a gente Já colocou bastante Bicho Pelo menos O core Do deck Vamos colocar As Drawing Já colocamos Ad Nauseam The One Ring Acho que Mystic Remora Mistic Remora A Nelson Já colocou Ristic Study O que mais tem? Tem os melhores Drawing Do Commander A gente Tá indo Por tema Mas a gente Não tá Tão Travado Aí No tema Necropotência Eu acho Que a gente Coloca Necro A gente Quer Born Junto com a Necro? Eu acho Que sim Uma boa É Pra um deck UB A Necro Não vai achar Necropotência Em português Mas eu acho Mas eu acho que a gente Quer Necropotência Deixa eu até Mudar a arte Só pro pessoal Ah Essa arte é mais linda De todas Não Tem essa aqui Agora Ah Sim Aí tem Essa arte Aqui agora Também Eu tô fundido Vou ter que comprar Essas negócios Aí Vou ter que comprar Essa Necro Vou ter que comprar Esse Rístico Aí E tem Essa Remor Aqui também Quer ver Que é a que eu tenho E eu vou ter que Comprar Eu quero muito Aquele Smothertide Nossa E essa Remor Aqui Ah sim Eu queria pegar ela A minha Remor É aquela feinha Básica Eu tenho Essa daqui Se quiser A gente Faz os esquemas E aí Então A gente colocou Necropotência E a gente falou Do Borne Por que o Borne Vamos explicar Pro pessoal Que tá assistindo Borne Opona Wind Picotador O que é picotador É o Shredder Segundo Spell Surveio Ou não Mini Bobinho É o Mini Mini Crauzinho É o Mini Crauzinho Isso Então Olha lá O Borne Cadê te explicar Pro pessoal O Borne Aqui Então Com o Necro Você faz Necro Um milhão de Draws E Borne Você tem tudo Instant Speed Pra você fazer Você tem um Draw Você pode fazer Um Adnause No passe E Borne Fazer um Setup Ou ganhar no turno Do oponente Com o Necro Ele fica bem forte Tá Com o Necro Ele fica bem Bem forte O Picotador Eu acho que Pelo menos Por enquanto não Vamos ver no final Vamos ver no final É porque o Picotador Parece que tá Bem bem Essas cartas de Drawing Elas tem que ser Muito fortes Pra valer O Apenas A No meta atual A gente quer um Mercurio Spell Dancer É então É isso que eu ia falar Será que a gente Não quer um Mercurio Spell Dancer Ele duplica Nosso rolê Mas tipo Tem muito rolê Tem a line De Tented De Double Tented Ganha o jogo Ou Double Double Consult Ganha o jogo É Talvez Vamos no Considering Por enquanto Depois a gente volta no Considering Vamos Vamos Ir pra uma parte Muito importante Do deck Que são As Pedras de Mana E Rituais Então Dark Ritual A gente vai querer Dark Ritual Lotus Dark Ritual Acabar o Ritual A gente vai querer É provável né Não sei Fico em dúvida Vamos colocar então No Considering Depois a gente volta Acabar o Ritual Aí a gente vai querer Mana Crypt Geo de Lotus Geo de Led Lotus Shell Dread A gente já falou Da Shell Dread Mas a gente vai Voltar ela depois É Lotus Petal Por que não É Lotus Petal Mox 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 Supal Chrome Mox Mox A gente quer Mox Amber Acho que não né Eu iria de Mox Amber A gente quer o Comandante Que tá mesmo né Mox Amber Pedra Feu Ar Cinete Talismana Arque Green Signet Não foi só o Ring A gente quer Dimeer Signet Acho que a gente quer né Sim E o Talismã Dimeer também É Talismã Talismã Dimeer Signet Feu Lar A Ana Vault A Ana Vault A Ana Vault A gente ajuda Acho que a Ana Vault Sim Mas Green Monolith Não Já colocou Feu Ar Da coleção Da coleção Do Senhor dos Anéis Black Brac Não entendi Alter Feu Lar Falta o Talismã Dimeer Talismã Of Dominos Tá Tá bom O que mais Se você quiser aí Flávio puxar outra lista E ir dando uma olhada Pra gente ir pensando em coisas Eu tô dando uma olhada Na minha lista de ninhos Mas ela não tá muito atualizada Tem as respostas Que a gente tem que colocar Em algum momento Sim Vamos colocar então Já as interações Bora, bora, bora Force of Will Fierce Guardiã Ship A gente quer o Exila Preto Sim né Quer, quer Free né Como é que ele chama mesmo Ah 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 Deadly Holic Deadly Holic Eu acho que quer Quer, quer Ah Ah Force of Negation Isso Ah Ah A offer que a gente refusa An offer A gente quer o bagulho novo Como é que é o nome? Então Mistap Então Mistap Samsung Samsung Qual é que é o nome do negócio novo? Que countera bicho? Coding Turning Não Peraí É A gente quer o Mindbreak Mindbreak Trap Sterne Coloca aí Sterne Scoding Procurei aqui Sterne Scoding Muito bom Esse counter Pro meta CDH Uma mana Anula Criatura Com poder Ou resistência 2 ou menos É um texto É um texto parecido Com o texto Que tá na comandante Sim Queremos o Spurs Air? Eu acho que sim Eu ia falar dele Eu acho que a gente quer Ele pega muita coisa Do meta E a gente tem espaço Pra isso Fluster Storm Fluster Mistcast? Mistcast Eu acho que eu prefiro Pierce E Dispel Dispel sim Dispel não sei Eu acho que Dispel bom pra proteger Só win É talvez Manadren a gente quer? Talvez Manadren faz easy Anel né Counter Anel Free Anel Tá no B né A gente quer Sub Sub Anel Sim Acho que não Acho que já é Meio too much Pact of Negation Pact of Negation Acho que sim É né É necessário Pact of Negation Hum E se Champ Vapor sim E se a gente Clonar o nosso Comandante Com o Sakashima Triga duas vezes Triga duas vezes Se escolhe outro número Ou o mesmo número Triga duas vezes Já pune os oponentes Duas vezes Eu acho que aqui A gente quer um long game Né Sim 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 Então a gente pode colocar um Dressdown Também Dressdown sim O meu ponto maior é Se a gente Que é um long game Que é um long game Que é um long game Ah Minha Acho que seu nome Show Dread Parece interessante Show Dread E se a gente for pra Reanimate Tem Tem Faz sentido Aí mata a Nauza Mas não tem nada que ganha Tem Não com o comandante Não com o comandante Não com o comandante Não com o comandante O que ganha sozinho É só o raza cat O que mais A Vini Hawk Valeu pelo Prime Tamo junto É Vini Quando você vai vir aqui Pra São Paulo jogar A gente foi Até a Barueria Né Falta uns balls Vamos colocar Slend Cyclonic Hift É Cyclonic Marcha 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 é uma boa Depois a gente vai Repassar todas essas Cartas Tá pessoal Fiquem Tranquilos A gente colocou Cyclonic Hift Colocamos a Marcha Windfall e Times Twister A gente vai A gente já é Meio punido Por Bowmaster Né Acho que precisa Dessas coisas não Mesmo com Notion Chief Na lista E o Bowmaster Nosso Bowmaster Mesmo com Bowmaster Notion Chief A gente já toma No cu Pra Bowmaster Coloca mais coisa Que a gente toma No cu Pro Bowmaster Eu acho que o Time Twister Precisa Pra você Não ficar ferrado Se você perder A taça É melhor Yag Will Então Vamos colocar Também Time Twister Yag Moffs Será que a gente Quer Impostor Mech Pra ter mais um Clone Effect Eu acho que não Eu acho que não Yag Moffs Will O gato não está Porque a gente Não encontrou Uma interação Boa o suficiente Pra ele ainda Então a gente tem A gente colocou Yag Moffs Will E a gente quer Meme Betrayal Né? É Que é Essa porra Que é outra Carta Pra gente ganhar Com o deck Dos oponentes O que faz Twister É mais estranho Ainda Sei lá Eu acho que Queria só Com o Memonics Betrayal E Yag Moffs Will Tô não Considera Cletus Kurt Tá no deck 61 Vamos pras lends Pra gente Chegar nos Slots Finais Então eu quero O Under Eu quero Nenhuma Cor Nenhuma Repetida Underground C Ah eu quero As Gente Tomb Eu quero City of Traitors Acho que sim Tá caralho Comandante Fácil de fazer Desculpa City of Traitors Então a gente pensou No comandante Mas o Hallbreaker Não ganha o jogo Né? Não ganha Esse deck É então Hallbreaker Não ganha O comandante Não é Sink Né? Cavern of Souls É Cavern of Souls Acho uma boa Comandante Tower City of Grass Peraí Genstone Covers Vamos pelas Cavernas A gente tem Cavernas Aí City of Grass A gente quer Takenuma Acho que quer Né? Sim Takenuma É de graça A gente quer Otawara 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 pra caralho Morphic Pool A gente quer Mana Confluence Mana Confluence Morphic Pool A gente quer A Painland Acho que sim Né? Admir Todos os momentos A gente vai precisar Underground River Watergrave Watergrave A gente coloca Homeward Path A gente quer A gente quer Essa porra Né? A gente quer Sefale A gente quer Guilda de Drake Então Não Homeward Path A gente não quer Um não conversa Com o outro Não Mas a gente quer O nosso Por que não A gente quer Homeward Path Né? É Vale a pena Ter Não Acho Não sei É free Secret Tech Poucas pessoas Entendem Essa Tech Vamos ver O que você acha War Room War Room Ah Uma draw É Tipo De graça É Vamos pôr As Vamos pôr Mais No Uma Snow E uma Base Kit Cada uma das duas Snow Sublit Ele joga CDH? Não Island Swamp Nossa Desenho bonito Desse Underworld River Nova Viu? Né? Bem no deck Do Senhor dos Anéis Ahn Vamos pôr Fets Agora né? Peraí Não pus Command Tower Acabar o Pit É uma boa Pessoal Tá lembrando Acabar o Pit É uma boa Tá aqui na lista Também Acabar o Pit É Polluted Delta Fluted Strange Scalding Starn Scalding Tarn Scalding Tarn A gente quer o Pathway Talvez Pathway Eu acho que sim É meio free Também É Foi É Fluted Prismatic Vista Prismatic Vista Talvez é uma opção Vamos colocar Depois a gente corta Ah A gente quer Saga Né? Ruzasaga Tá de graça Misty Rainforest Já foi todas as festes Já foi a verdade Catacomb Blood Stand Wire Verdant Catacombes Marsh Flat São sete né? Ou seis São seis São Watery Grave Colocamos Tem que cortar Land Trinta e um É muito Eu não sei se precisa de tudo isso de fact Você acha que precisa? Acho que sim Pra você filtrar o deck Parar de comprar Land O Aron Acho que talvez Dá pra cortar É Dá É aceitável Mas não Consider Prismatic Pathway Também é uma das piores Aqui É Prismatic Acho que eu tiraria Pathway Prismatic Pode ser Homeward Path Quer tirar? Homeward Path é meta É meta caldo Pode tirar E aí se alguém Achar que Acha interessante No meta Sobe Chegamos em Vinte e oito Então Deixamos a Prismatic No fim Acho que vale Não Acabar o pitch Eu acho que não dá Pra tirar não Não dá não Acabar o pitch Então a gente tem Beleza Temos dez slots Pra fechar o deck Colocou o Drake? Você queria pôr? Pus o Drake Por enquanto tá aqui Então Vamos Vamos descer No Consider Vamos ver O que a gente Deixou de fora Um Jason Não calma Que a gente Não tem outras coisas Por exemplo Cage Você quer pôr Cage? Acho que quer Ahn Graph Cage E Carchete Totem Carchete Totem Também Tem muito Taya Ajusta um pouquinho Navegador Ajusto A gente quer LED? Acho que não Não? Depende A gente quer Tampo E Counterbalance Demonic Tutor Tá na lista Tá Eu acho que a gente Quer Tampo E Counterbalance Porque a comandante Dá draw Sim sim Reseta o Tampo Top Reseta o Counterbalance Não vou Acho que a gente A gente quer Probe Pra diminuir o número de cards Eu acho que eu iria com as cantripe aqui, Ponder e Preordem, tá? Preordem eu acho que já tinha muito. Tem que ter Brainstorm antes disso, né? É, o Rolyc já tá, Brainstorm. Eu acho que pararia aí, eu não desceria pro nível de Preordem não, viu? Já estamos em 98 cartas. Então, deixa eu descer o Preordem não. Tô achando um pouco o Removal, viu? A gente tem o Paper, a gente tem o Rift. Massacre, a gente quer Massacre? Massacre, sei lá o quê, tá ligado? É Massacre e Massacre, que é o que gasta de graça, né? Tem ele, mas eu pensei não, pensei no encantamento. Ah, o Meat Hook e Massacre? Acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que dá pra cortar a mana a Drain. Não? Acho que não. Não? Acho que algum counter tem que sair. Dispel ou Spell Pierce? Se algum counter for sair, acho que sai Dispel. Vamos pôr no Consider. Elementar ou Enxame? Não, acho que é muito lento. Symmetry. A gente precisa de mais uma Wincon, pelo menos. Tipo, um backup da Taça. E aí, seria de Jace ou Labman? Acho que Jace, melhor. Eu acho que precisa de um backup, porque fica dois Tent de dois Taça e as Wincon dos decks dos oponentes. Move to main deck. Doomsday a gente quer de novo? Não tem trigger, né, pra comprar, então acho que não. A gente quer Russian Reaver? Acho que não, né? Acho que não. Intuition a gente não encontrou line, né? Eu não tenho a Lube, não. A gente quer bola Citadel? Acho que é, ele começa a luprar bastante a Nause, não. Não sei, não tem nada muito pesado. Vamos ver a curva. A gente tem duas Spell 5, que é Nause e Foal. E a gente tem... 7 de custo 4. 7 de custo 4. Uma é o Comandante, eu acho. Vamos ver aqui o custo. Vê o valor médio lá. Vamos ver. A gente tá em 1.28, sem Nause. Ah, tá bem pra caralho. É, o Pita não tá tão bom no meta por conta do Orc. O Orc, se faz o Pita, eu tomo um Orc e morre. Sim. É... Acho que bola Citadel é o sim, né? Temos um slot. A gente colocou de Mersignet, colocou, né? Colocou. Colocou o quê agora? Qual foi o último slot que você colocou? Bola Citadel, por enquanto. É... Ah, a gente quer Transmute, Artifact? Transmute pra Citadel? Transmute, Artifact. Ou pra Anel? Pra Anel, né? É uma opção. Ou pode ser pra Graphicage, pra travar um oponente, pode ser pra Totten. Sim, sim. É, a gente pode desistir. Apesar de a gente depender de outra P4, a gente pode ter. Transmute, Artifact. Acho que fica bom mesmo. Tram... É, a gente colocou essa daí. É, o Borne. Qual? A Borne, ProWard. É, Transmute, Artifact. É, vamos criar tags? Vamos separar? É, enable tags? Me ajuda aí. Enable tags. Peraí que tô... Já deu 100, né? Oh, a gente não colocou Draw in the Lock. A gente quer Draw in the Lock? Acho que não. Não? Acho que não. É, tá bem... Quase bem separado aqui. Oh, como que você fez isso? Ah, Treatures... É, eu separei por tag. Ah, mas como eles já geram algumas tags? Porque eu já tinha. Tinha de tag. Então, esse aqui é combo, né? Deixa eu ver se ele vai lá pra cima. Vai. Então, aqui tá o nosso combo do deck. É isso. Consult, tenta editar a CJ's. Aí, a gente tem Counter. Temos esses, Counters. Vamos ver se tem mais algum Counter perdido aqui. Mais pra baixo. Não. Pode ser Counter Balance pra Counter? Tem o Space Nary aí pra Counter, né? Tá guiado. Ah, tem esses daqui, é. É. Então, Change Tags. É, Counter. É, o Externals Coding é um Removal praticamente, né? E Counter também. Peraí, o que que eu fiz? Eu mudei ele, eu mudei ele pro site. Mudei ele pro Consider, o que você fez? Pro Consider, é. Tá guiado. Change Tags. Vamos mudar ele pra Counter. Aí, aqui. Esse daqui é o quê? O borne é o que? Cantrip? É, no mínimo, não é cantrip, né? Porque draw ele não é. Cantrip. Hashtag. Dá pra pôr um hashtag valor? Mas já era valor? Já era. Realmente, se fazia as coisas em instant speed. Sim. Isso é pôr ponto e vírgula? Não sei. Aqui, tampa e valor? Deixa eu ver se apareceu velho aqui. Seu. Aí, aqui, bola cita até o draw. Onion ring também. Onion ring. The onion ring. Head draw também. Aí, a gente tem... Aqui é stacks. A gente não põe se reanimate. Ah, se precisa de reanimate? Será que um pra valor? Não. Pra reanimar a taça ou doxide dos outros? É, pega a taça do oxide. Mas aí, eu te pergunto se vai pôr... Não. É que daí tem que ter entomb também pro língu de gato. Counterbalance, eu vou pôr stacks e counter. Uhum. Stacks. Counter. Counterbalance, trigger pra cópia? Não, né? Não. Não. O que é isso? Dress down é stacks e removal? Não sei se entra como removal. Pra mim é mais um income. Dress down é um income? É. Ali a gente precisa ganhar o jogo. Entendi. Lindas alt é tutor. Valor. Aí a gente tem deadly relic como removal. Aí a gente tem o metamorfo pra valor. Valor pulo. Aí a gente tem o orc pra valor e removal. Mais removal que valor, né? Sim. É, vamos deixar removal só. A gente tem que acabar o pitch como land e removal. Botar o orc também. Land e removal. A gente tem cavern pra... Como land só. Acho que não precisa de pôr nada diferente. Parece que tem ficado um deck legalzinho. City of Traitors é land e ramp, né? Uhum. Land e ramp. Takenuma é land e recursão. Ah, não. Ah, não. Deixa pra lá. Vai falar o nosso reanimatinho, mas não. Ela não reanima. Só pega o seu grito pra mão. Isso. Já tem previsão de teste pra essa lista? Ainda não. Mas quem sabe, em breve. Quem sabe. Recursos... A gente vai repassar por tudo ainda, tá? E vamos fazer... Vamos tirar umas mãos também? O quê? Tirar umas mãos também? Fazer uns playtests? Esse deck é meio difícil. Qual é o difícil? Mas sim, vamos. É, vamos só pra, tipo, ter uma ideia. Aqui é recursão e wincom. Uma dúvida. Já falando de slot. Será que a gente não quer... Malevolent Hermit? Talvez. É uma boa também. Aqui também é... Tutor e wincom, né? Certo. Breakers Grasp e wincom. Claro que eu brenfise e legend no deck, aí eu fiz o que eu apertar os grapsis pra pegar... Boots dos outros. Ó, bom. Removal aqui já tá como removal. Stacks, utility, quebral também. Não dá, ó. Cantrip, né? Adaptar pra quem deve ser uma rouvada? Não, talvez. Talvez. Vamos ver. Fantasma IMG. É, tá como utility, tipo, pouco como valor. Ah, eu vejo utility. Deixa eu tirar esse utility. Stacks. Beleza. Acho que agora meio que foi quase tudo. Concursão. Ramp. É, tá quase tudo aqui. Aqui não é draw, né? Aqui é cantrip. Draw e cantrip são coisas completamente diferentes. Colocou só três cantrip, né? Só. Funder, brainstorm e inserção probe. Isso. Será que agora a First e Guardship vai ter que começar a jogar no cliente? Acho que não, né? Não vi quanto que foi o preço. Eu não vi quanto que foi o preço, não. Beleza. Então vamos repassar o deck. Então a gente tem de combos. Demonic Consultation, Tainted Pact, Tassas Orca e Jace. Aí além disso a gente tem como pseudo win cons. A gente tem a Mnemonic Betrayal. A gente tem... Cadê? Ele tá em win con, né? Ele tá mais pra baixo. Preacher's Grasp pra gente pegar o win con do oponente. A gente também tem a play de Opposition Agent com... Skimming Symmetry. Então você tutora duas cartas dos decks dos seus oponentes. Será que a gente fez de Windfall por causa do Dautra? Acho que não, né? Acho que a gente vai... Acho que não. Acho que não. Então é ok. Tá short em win con, mas é um deck de mir. Então acho que tem... É o B, né? Não tem muito win con. É. Aí pra draw a gente tem as principais, né? Rememora, Necro, Sudurístico, Anel, Adnausium e Bola Citadel. A gente tem de counter Pacto, Oferta, Fluster, Mental Mistep, Spell Pierce, Spells Nair, Stairs Coding, Swansong, Counter Balance. Tô meio ruim de ver esse Counter Balance aqui. O que que é esse? Se tá combando agora é follow ou... Se tá combando agora é follow. Ah, tá. Valeu pelo follow, V-barri. Manadrain, Firce Force, Mind Break Force. Tá bem de counter. Tá bem. Bastante, né? Counter não é bom, mas no UB é bom. A Eland a gente tem... O UB jogava. O cara faz o Spell, Trigger seu bicho e se você counterar o Spell dele você ainda compra. Foi bom. O cara faz o Spell, Trigger seu bicho e se você counterar você ainda compra. Então tem Tomba e City of Traitors de Lange e Remp. Ainda tem o Urza Saga que vai rampar depois mais pra frente. Aí temos o Genstone também é Remp. A gente tem Cavern pra Proteção, Cabal Pit pra Removal, Otawara pra Removal, Taquenuma pra Recursão. A gente tem todas as FETs, incluindo Prismatic Vista. A gente tem Cefalide pra fazer em você mesmo ou em Taças ou fazer com o Orc na mesa. Acho que Cefalide tá bem... Pior, você pode fazer Cefalide contra Taça, tinha esquecido disso. Sim, é o básico do básico, né? Creme de la Creme. Tanto tempo que eu não vejo isso acontecer. Em Rampes a gente tá aqui, né? As Mox, todas as Mox, incluindo a Mox Amber. A Darkhito, Mana Vault tá sem Grimmon Knowledge. E tá com Dimir Signet e Tarisman of Dominance, que eu acho que precisa. Mas acho que não precisa do Grimmon Knowledge, não. É, esses precisam, acho. E tutores a gente tem Urza Saga, Imperial Seal, Mystical Tutor, Skimming Symmetry, Vampiric Tutor, Demonic Tutor, Lindus Vault, Tented Pact, Transmute Artifact. Eu acho que o Transmute... Não tenho dúvida ainda. Wishclaw, Green Tutor, Critters Grasp, Spell Seeker. Transmute pega o quê? Citadel, Wishclaw... E é isso que importa, né? E anel, e anel. Pegar anel. É, pegar anel é bom. A gente tem removal, então, Cabalpitch, Otawara, Chainvapor, Marchas, Rift, Dressdown, Gilded Drake, Orc, Toxic Deluge, Dead Erotic. Eu acho que vai ser bem bom no 500, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser tipo uma Oniris, só que um pouco mais... Um pouco... Não é nem agressivo, mas, tipo, dá uma card de advento de da hora. E a única coisa que você tem que tomar cuidado é que no quente você basta te remove. De 3, 4, 4 manos, parece ser fácil de remover. Mais do que 1 barra 6. Sim, sim. Anelis é mais difícil de remover, com certeza. E a gente tem stacks, Graphic Age, Counterbalance, Custer Totem, Dout, Dressdown também, Opo Agent, Noxion, Tish. Valor, a gente tem a play de tampo. Ah, uma coisa que dá pra colocar é caixa d'água. Ah, por causa da Citadel? Já tem tampo e Citadel? Não sei, acho too much. Eu acho bem free. Prefiro ir com o Preator's Grasp, que já tá, já. Eu acho meio free. Tipo, a gente precisa de um slot pra... E só. Tira uma patch. Já tá de Cidadão e Tampa, o Bruno, de Jesus. Sim, sim. É, então, o ponto é esse. Sei lá, eu acho que eu não usaria, não. Eu ia meio rodinha, só. É sim, vamos por um... Vamos por um consigo ali? Pode ser. Mas todos os nossos... Não, mentira, gente. Deixa eu notar se os outros wincons são aceitáveis de castar, vai. Só tá, se quer meio ninguém. Deixa eu ver aqui pra baixo, né? Eu tô só pra consideraim. E aí, o que vocês acharam do deck? Ah, tem uma levelante hermit de consideraim também. Mas levelante hermit parece bom no main deck. No main, se tiraria um counter pra ele? 27 lentes é too... Too little? Acho que não. Too low? Vamos ser gananciosos? Tira uma precisada de vista aí. Foda. Cadê a levelante hermit? Ele foi pra onde? Tá aqui, untagged. Vamos, change tags. Ele vai ser stacks e counter, né? Uhum. Tem... Tem proteção? Proteção também. Vamos tirar uma land? Precisa de deficiar em grid? Acho que não. Acho que é muito. Não? Acho que vai mais te prejudicar do que te ajudar. A gente tem pouco combo. Vamos, né? Bom. É isso, então. Mostra se tem tag. Eu odeio visita com tags. Vamos tirar as tags, então. Desable tags. Planeswalker, criaturas. Que net, tá doido tirar o net? Tira o zoom, André. Não dá pra ver tudo. Tira, calma. É porque ele vai adaptando. Minha tela é grande, entendeu? Não vai dar pra ver tudo mesmo. A minha tela é muito grande. É que a gente corta umas duas carcas, hein? Tá bom, vamos assim. Então a gente tem aqui a lista. Bastante, instant, né? Que é o esperado de um deck de mir. Então, cinete de mir é meio zoado, mas a gente tá falando de comandante que você consegue castar fácil contra o cinete de mir. Então, vale a pena. E ainda tem City of Traitors e tumba. É. City of Traitors, tumba. Gente, Tony. E até a própria Dark Ritle. Então, tipo, é fácil. É um B control padrãozinho. Vamos dar uns playstacks. É um B control. É um B control. Bora. Aí, ó. As 27 lentes. Então, primeiro múligar. Equipável? Não, acho que não, né? Não. Vamos pra seis. Vamos pra seis aqui. Essa dá pra equipar. Essa dá pra equipar. Equipar. A gente joga pro fundo. Tô com LOL na cabeça. Tem que jogar LOL hoje pra nem... Um doubt? Comandante na 1, né? Não? Comandante na 2. Na 2. É... Lindus Vault na volta. Comandante na 2. Ah, não. Não tem Lindus Vault. O Sinete não vier. Doubt. É só comandante na 2. Ou chain. Ah, você quer tirar alguma coisa, né? É, fuma seis. Tira o Chief of Vapor. Tira o Chief of Vapor pra caralho. Então, move to bottom. Então, vamos lá. Vamos fazer um playtest aqui. É... Draw? Opa. Opa. Land. Comandante na 1. É. Grave. Comandante na 1, não? Comandante na 1, eu acho. Aí. Comandante na 1. Pra 1. E passa. Nossa. Underground. Que absurdo. Closet. Deixa eu dar shuffle aqui, que eu acho que eu comandei. Aí. Dark Rito. Três manas. Só o ringue. Sobrou duas. Tá com quatro manas. Não dá pra fazer comandante na 1. Tá com quatro manas. Aqui vou pra quatro. Isso. Pago duas. Pra fazer o Sinete. Não dá pra fazer comandante na 1. É, pra... Você... Entendeu? Não dá pra fazer comandante na 1. Mas eu acho que a gente faz mesmo assim. Faz o Sinete e faz o... Doubt? Não. Você faz o Sinete. Tem duas pretas na pool. Você quer ficar com duas pretas e duas... Duas pretas e uma azul na pool. Certo? Sim. Duas pretas e uma azul. Pretas e uma azul. Lindu pra taça? É... Você pode fazer... Tented pra tentar achar o Tio de Lotus. Lindu pra taça. E aí você vai... Tio no 2. Também. Acho que é isso, né? Lindu e ganha na 2. Ou Tented pra Lotus. E aí você tem comandante na 1. Ah, eu acho que eu tentaria ganhar na 2. Depende da mesma. Se tiver em última, acho que eu iria tentar ir pra Lotus. É. Tenta ganhar na 2 e se falhar, comandante na 3. E pô, você já tá na merda mesmo. É. Opções. Mas é um B-Control, classicão. É, um B-Control que combou na 2. É. Combou na 2 é praxe, né? Hoje em dia. É. Restart. Uh... Temos uma Genstone, mas tá meio ruim. Tem Thumb, Counter Balance e Anel. E Counters. Dá pra ir com essa mão, hein? Você quer tentar? Se você não começar, dá pra ir com essa mão. Então vai. Genstone. Exila Pacto. Pra Pacto. Beleza. Draw. Eu vou Mox Amber. Então vou fazer Land. Vou estourar. Vou pegar o Underground Sea. Eu teria uma ligada. Tá. É a primeira de 7? Ah, acho que teria equipado mesmo, hein? Underground Sea. Nossa, é, faz Counter Balance logo de cara. Não, Counter Balance? Não, Counter Balance não. Não, 1 e reza. Deixa essa Mox já aqui. É. Next turn. O que que teria que alterar dos caras? Dois. Custo 2. Se tivesse um custo 2, eu tava aloprado já. É, mas aí zoou, né? Aqui não tem Land. Tampo e vai aloprando. Tem Land aqui, então. Aí compra Land. Deixa o tampo no topo. Tampo no topo. Pra um, ficar anulando tudo de costume. É. Tampo no 2, anulando tudo de costume, parece bom. E tem um Phantasma Image que pode copiar um Dockside. Eventualmente. Mas eu teria me ligado essa mão, tá? Vamos ver um próximo. Vamos ver se a gente fosse pra uma segunda de 7. Uma segunda de 7 não é uma mão boa essa daqui. Vamos ver uma mão de 6. Também não. Vamos ver uma mão de 5. Aí, viu? A minha de 7 teve sido boa. Também não é uma boa. Vamos ver uma mão com 4 cartas. Também não é uma boa. Eu acho que tá com pouco Land, viu? Eu tô achando não. Tô achando que era boa. Tá bom. Vamos ver uma mão de 3. É. Esse jogo a gente perdeu. Praticamente. Vamos ver. Duas Land e Imperial Seal. Eu acho que é aquela lá de 7. Não dá pra querer uma mão absurda também. A primeira de 7 não tava ruim. Mas tava... Tava jogado. Era long game. Era uma mão de long game. É. Vamos pra um próximo. Vamos pra um próximo. Jogo 3 agora, hein? Restart. Tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Segunda de 7. Começando? Essa tá top pra caralho. Não começando. Mesmo se você começar, você tem Comandante na 1. Ó, não começando. Genstone pra Borne, né? É, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu acho que o Borne não faz muita coisa agora. Não, não. Eu tiraria o Ponder mesmo. Ponder? É que o Ponder vai ajudar a cavar, eu acho. Pra você voltar pro jogo. Tá. Pode ser o Borne. Pra Borne. Aí, vamos lá. Draw. Imox. Icrypta. Comandante. Quantos Draws? Se você não começou, no máximo um... Dois aí. Um, dois. Boa. Então, vamos fazer esse Ponder aqui, só pra ver o que que vem. Uma, duas, três. Acho que aqui é Shuffle, né? Um. Provavelmente. Quero pelo menos, agora o que que eu quero achar é um Tutor. Draw. Pedra. Beleza. Então, faz duas. Só o Ring. Duas. Pedra. E qual que sobrou? Curse de Totem. E vai. Faço com duas Open. Mais dois Draws. Tem Plus. Deu Drawzinho. É. Um, dois Draws. Não estamos achando muita coisa, mas... Mas aí vai indo longe. Vai tipo, comprando e pá. Um, dois, três. É. É, eu acho que assim, é uma mão boa. Uma mão rápida, boa. Vamos fazer a ulti saideira aqui, então. E a gente faz uma conclusão. Restart. Eu acho que é um keep isso aqui, hein? Caralho, a Genstone tá grudada na mão, hein? Né? A gente sai de Genstone com... Isso, o Comandante no A2. Pacto. Genstone ele vai no Pacto. Aí, Draw. Aí, dá pra fazer mana. Ah, tem um Dauph na 1, né? Um Dauph na 1. Next turn, Caverna, Petal. Caverna, Comandante. E Comandante com o Firth. Firth Open, comandante. E Dauph Open também, muito bom. Dois Draws, né? Uh! Falta uma Lend. Não. Pronto. Anel. E você. Além que eu ia. Anel. E... Draw. E... Mais dois Draws do Comandante. E... Ganhamos pra caramba já, né? Do deck. O que você achou? Ah, achei interessante. É um Comandante que se feito rápido, você consegue ganhar bastante no jogo, sabe? Ele vai te dar muita vantagem. Você acha que compensa mais fazer ele rápido do que o Maninris, por exemplo? Ele sim. A Ninris você tem que enrolar um jogo um pouquinho, pra aí você começar a ter uma mesa estável. Ele não, ele você faz e aí ele estabiliza mesmo. Quem que você acha melhor no CDH? Ele ou a Ninris? Cara, vendo ele funcionar, eu tô cogitando ele, viu? A facilidade de caçar é muito alta, né? Sim. Quatro Manos é muito fácil. E é uma fada, né? Puta. Ser uma fada já dá um up a mais. Ele é uma fada também? É. Ok. Então, são duas fadas, que top. Será que vale ele no 99 da Ninri? Questões? Talvez. Ah, acho que sim. Acho que se ele ficar barato, dá pra ir nas 99 de vários decks. 500 e no CDH, acho que dá pra pensar. No Dmyr nas 99? Acho que sim, por que não? É no Dmyr? Talvez valha a pena. Mas gostei. É um bichinho pra se testar. Se ele estiver barato, talvez eu até compro e teste ele, viu? É, tem funcionado. Ele lembra um pouco uma Hashimi também, mas tipo, a diferença é que você não precisa castar os spells. Você só dá o draw mesmo, então nem aí. E vai comprando, você não para de comprar, né? Porque a Hashimi é só um spell, né? É, exato. Que combos ele para? Se você fizer pra um, acho que para combo de Dockside, que você caste o Dockside várias vezes, mas não sei se tem muito. É, você vai comprar o deck inteiro. É, mas acho que talvez... É mandatório o draw? É mandatório. O que? Inclusive, pode ser perigoso combar com o Taça com ele na mesa, né? É, é isso que eu estava pensando. Tem que ficar esperto com ele na mesa, se tiver de Taça. Por isso que o Jayce é uma boa, é. Talvez até colocar o Labman, é. Talvez tirar o Transmute para o Labman? Parece interessante. Pode ser também. Pode ser também. O Transmute está onde está o Intutor, né? É, está achando o Transmute meio perdidinho. É isso aí. Acho que essa é a versão final, hein? Parece que está show. E o nosso conteúdo conta com o apoio da Liga Magic. Playground. Vault of Cards. Citadel Hobby. Dragon Skin. E Project MTG. Transcrição e Legendas Pedro Negri